Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. Hoje, para comentar a análise do terceiro trimestre da Engie, a empresa que trabalha com infraestrutura de energia. Aí a gente tem ali dentro o TAG, que é transporte de gás, trading, a parte de trading de energia, geração e transmissão, além de outras pequenas operações ali. Eu errei na mão, está na escolha da operação aqui. Isso porque as contas dela, quando eu vi por cima, vieram um pouco estranhas. Estranhas, desculpa. E como a gente tem alguns resultados aí já liberados, Log, Banco do Brasil e tal, eu acabei escolhendo a que tenha ali um pouquinho mais de... que pudesse ter um pouquinho mais de nuances na análise e tal, que pudesse ter um pouquinho mais de dificuldade, está menos clara do que as outras ali, com resultado menos limpo, menos tranquilo. E não havia necessidade, eu vou explicar o porquê. Mas basicamente assim, não tinha necessidade de sair correndo para analisar a Engie. Está consideravelmente tranquilo e alinhado com a tese. O crescimento mais agressivo na receita operacional líquida, descasado ali com margem, com queda em EBITDA e lucro, me deixou um pouco tenso. E o crescimento agressivo, basicamente ali por reconhecimento da receita de ativos, de transmissão por prática contábil, nada preocupante, simplesmente prática contábil mesmo. Então isso aí acaba aumentando consideravelmente a base sobre a qual vai ser feito o cálculo da margem operacional. O EBITDA tem uma queda pela comparação com o EBITDA do mesmo período do ano passado. Isso porque no ano passado ele teve um não recorrente. E aí você começa a ter ali uma discrepância da forma como o resultado se organiza, de forma que deixa um pouco tenso. Mas nada mais é do que a indenização paga a Pampassu no terceiro trimestre de 2020, como a gente pode ver pela abertura da composição do EBITDA. E sem isso a gente teria ali um crescimento de 14% no EBITDA desse período versus o mesmo período do ano passado. Ambos os efeitos deixam exatamente aquela margem descasada. Então assim, claramente não tinha necessidade de sair correndo para analisar esse resultado. Lucro líquido afetado pela mesma questão que afeta o EBITDA, a indenização da frente por causa da Pampassu. E além disso a gente tem a adição do reajuste pelo IGPM de concessões a pagar. E isso daí a gente vê afetado ali pelo resultado financeiro dessa operação que acaba sendo consideravelmente mais negativa do que no mesmo período do ano passado. Nada que afete o longo prazo da tese, apenas deturpa o resultado de curto prazo. A gente segue com a continuidade de tese, essa tese formada de quatro pontos, o primeiro deles expansão. A gente tem uma continuidade dos projetos anteriores, Giraú, Graalha Azul, Novo Estado, Graalha Azul e Novo Estado, transmissão. E outros aí em geral muito mais voltados para a construção de geração de energia renovável. A empresa demonstra ali interesse no leilão de transmissão que a gente deve ter em dezembro, então deve aí ter mais investimento no sentido de ampliar a operação de transmissão. É ótimo porque essa operação ainda é muito incipiente, muito pequena. Como segundo ponto a gente vê a solidez, as margens continuam fortes, então nada que preocupe a gente. Eu vou entrar nisso ali na hora do DUDO, e a gente fica bem claro que as margens continuam fortes. Eficiência operacional, a gente tem uma alavancagem que é mantida com um leve aumento. A base de clientes diversificada, eu sempre gosto de colocar, está aí na tela para vocês darem uma olhada, quem quiser pausar, mas diversificada como sempre, é uma manutenção do que tem acontecido. A venda mesclada entre venda pelo mercado livre de energia, comercializadora e distribuidora de energia, então isso é ótimo para diversificar os canais por onde sai essa negociação. É uma energia não vendida, com um pedaço não vendido, justamente para controlar a frente à volatilidade. A empresa começou com a iniciativa de negociação no mercado livre direto, digital, esse trimestre. Isso está descrito um pouquinho mais a fundo na apresentação para quem quiser. Eu acho que é interessante só saber que agora tem marketplace de negociação energética pela Engie, que é bem positiva, é um movimento na direção certa. E como último ponto, a diversificação, que é justamente aquela operação que a gente comenta logo no começo, ali onde a gente tem várias fontes de EBITDA, várias fontes de geração de caixa operacional de vários pontos, não necessariamente relacionados a geração, transmissão, trading de energia e distribuição de gás e por aí vai. Distribuição, não, transporte de gás. A gente passa para o do diligence rápido. A receita operacional líquida, como eu disse, tem um crescimento de 28,7% versus o mesmo período do ano passado, conforme explicado anteriormente por questão da norma contábil do resultado de transmissão. EBITDA com uma queda de 9,4% versus o mesmo período do ano passado. Novamente, aquela mesma questão ali com relação a pagamento, desculpa, a pagação foi complicada, ao pagamento da multa lá por questões da Pampaçu. A margem vai para 44,6% versus 63,4% do mesmo período anterior. Obviamente, a margem de 63,4% é descasada por causa do pagamento ali da questão da Pampaçu. A de 44,6% de hoje fica dentro da normalidade ali. O segundo trimestre tem uma margem de 49,1%. Isso daí, em grande parte, reduzida justamente por um aumento ali na receita operacional líquida, por prática contábil e o aumento da margem do mesmo período do ano passado, justamente causado ali pelo evento não linear da Pampaçu. Se não me engano, inclusive, nesse período do ano passado, eu devo ter descontado isso na análise. Vale a pena dar uma olhada lá no canal, está na análise do terceiro trimestre de 2019, mas eu devo ter descontado isso, porque é não recorrente, eu não costumo considerar. Lucro líquido, uma queda de 34%, sem os fatores pontuais, seria uma queda consideravelmente menor. E esses fatores pontuais, aqueles mesmos da Pampaçu e da questão do IGP-M, de qualquer forma, ainda continua muito forte em 490 milhões, não preocupa, é pura e simples de uma questão pontual. Alavancagem virtualmente mantida em duas vezes, versus 1,9 vezes do período anterior, segundo trimestre de 2020. O caixa com 5,7 bi de reais cobre com folga o curto prazo do cronograma. O cronograma também não preocupa, a gente tem algumas pontadas, mas a empresa super bem preparada e super encaixada nesse agendamento, sabendo quando é que vai ter, comentaram na teleconferência com bastante tranquilidade, não vejo por que isso teria problema. O custo de carregamento tem um aumento considerável, vai ali para 6,8% versus 5,8% no segundo trimestre de 2020. Então, assim, é algo que não preocupa, mas passa a virar aí um ponto de observação. A gente tem que ver se isso daí não começa a desandar. Acho um pouco provável, mas mesmo assim, manda aí o conservadorismo que a gente comece a olhar isso mais de perto. Para a informação, o capex na tela, para quem gosta de pausar e ver quanto é que estão gastando, não estão gastando com investimento, não vejo como muito relevante nesse momento. Não tem nenhuma mudança muito agressiva do que a gente tem visto. E no que está de dividendos, a diretoria fala sobre mantidas as condições favoráveis que a gente está tendo, de melhoria, de retorno à normalidade, de reavaliar o payout, que nesse momento está em 55% do lucro total. Então, é possível que a gente venha a ter aí uma resposta mais agressiva de dividendos. Não é o ponto que eu olho, não é o meu foco, vocês sabem disso, mas de qualquer forma não deixa de ser algo positivo, especialmente nesse momento que ela está ali gerando fluxo de caixa forte, não é como se fosse um problema. Com relação ao embrólio ambiental que resultou em uma liminar que travou alguns pedaços da operação da Gralha Azul, eles continuam com outras partes da construção, da implementação do projeto como um todo. Então, isso aí não deve atrasar muito. Eles estão bem confiantes com relação à capacidade de caçar ou reverter a liminar. E no último caso, a gente tem a possibilidade de colocar um agravo naquilo e que jogue para o TRF4 e aí sim uma decisão de um colegiado. A empresa se vê bem posicionada ali para lidar com isso. As ações socioambientais que ela está tomando desde o começo da construção da Gralha Azul foram intensificadas agora, inclusive reposição de aracária acima do nível requisitado por lei e por aí vai. Então, um monte de ação ali de ajuda, colaboração das comunidades próximas e reflorestamento e por aí vai, acho que isso auxilia no processo, não acho que é o mais importante, mas isso auxilia no processo. E a gente tem que acompanhar, a gente mantém o acompanhamento, mas não preocupa propriamente. A minha posição está aqui do lado, sem dificuldade de justificar o investimento, a empresa continua muito alinhada com a tese, isso daqui é uma tese de longo prazo, o ciclo de investimento aqui é longo, um ótimo ativo para comprar o portfólio, especialmente no que tange de infraestrutura elétrica, gosto muito da operação. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim, só entra lá e falar comigo, não tenho nenhum problema de responder qualquer tipo de pergunta, por favor, por ir o message, não por comentário nas fotos, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o menor detalhe. Até a próxima análise e um grande abraço!